Meu nome é William, vamos para mais um desafio do Webgoat. E nesse desafio nós vamos tratar de validação de JavaScript do lado do cliente. Então a gente tem aí um formulário que aceita diversos tipos de informações. Nesse formulário essas informações são enviadas para um servidor e a validação acontece tanto do lado do cliente quanto do lado do servidor. O nosso objetivo é quebrar a validação somente no lado do cliente. Bom, aí a gente já vê que cada campo tem aí um tratamento de expressões regulares. Neste caso aqui ele aceita somente letras minúsculas. Neste caso aqui números. Nesse caso letras minúsculas, números e letras maiúsculas. Aqui numerais por extenso. Aqui somente números de código postal e números de telefone. Enfim. Tem uma coisa que é comum a todos os campos é que nenhum deles aceita expressões regulares, caracteres especiais. Conforme a gente vê aqui no tratamento de cada um deles, eles não permitem a entrada de caracteres especiais. Bom, mas a gente tem que burlar esse tratamento. Então a gente pode usar o tamper para fazer a interceptação dos dados. E aí a gente submete os valores padrões. O tamper intercepta. A gente já passou pela validação de expressões regulares, mas agora para ser enviado para o servidor, a gente pode então colocar qualquer tipo de caractere especial em qualquer um dos campos. Dão um ok. E está concluída a lição. Todos os sete campos foram violados.